Ó, fala Carlão aqui no Clube do Leitão, iniciativa da Associação Paulista dos Criadores do Suíno. Ó, e agora só tava faltando ele aqui, o Ferreirinho, o Valdomiro Ferreira, que é o presidente da associação. Tá bom, Valdomiro? Tudo bem, Carlão? Como é que você tá? Tranquilo? Beleza, beleza. Ó, o negócio é o seguinte, a vida, o mundo, sempre falamos, o mundo é curtinho. Tô conhecendo o Valdomiro hoje, mas já sei que ele é lá do Espírito Santo do Pinhal. Vou mandar um abraço pro meu amigo Guti Alborguete. Presta atenção aqui, Guti, você conhece a turma lá ou não? Pô, se conheço. Conheço muito o pai dele. O pai dele foi prefeito da região lá, foi prefeito da cidade, e quando o pai dele foi prefeito da cidade, você foi o quê, hein? Eu fui vice do pai dele, é brincadeira? É brincadeira, viu gente? O mundo é muito pequeno. Querido, brincadeiras à parte, o seguinte, festão, parabéns, show de bola, associação pelo jeito tá bombando, né? Não tá indo bem, o Clube do Leitão é um evento tradicional nosso durante o ano. A associação, apesar de um ano muito difícil, que foi 2018, faz essa confraternização em respeito aos colaboradores, aqueles que trabalham dentro da granja, aqueles que fazem acontecer, que colocam a mão na massa. Então, o Clube do Leitão, esse ano, foi dedicado exclusivo aos colaboradores das granjas da sinicultura paulista. Pois é, eu tava falando ali com o Gerardo, né, que foi homenageado aí, muito emocionado com a homenagem que ele recebeu, e isso aí eu acho que não tem preço, você marca a vida do cidadão, parabéns. É, o Gerardo é um símbolo pra sinicultura, mais de 35 anos na atividade, não é fácil, é de domingo a domingo, uma dedicação, uma determinação, um comprometimento, uma cumplicidade. A granja que ele passou, a granja que vem crescendo ano a ano, e tem muita mão dele lá. E o reconhecimento da família, e o mais importante, também o reconhecimento dos patrões, que sente que o Gerardo é uma referência da agropecuária Bresciane. Maravilha, escuta, fala um pouquinho, que tamanho tem a agricultura, a sinicultura paulista hoje? A sinicultura hoje tem 70 mil matrizes tecnificadas, Nós somos um grupo hoje em torno de 40 siniculturas no estado de São Paulo, com tecnificação. É uma sinicultura que está dentro, na porta do consumidor, então nós temos a responsabilidade de produzir, para mostrar para o consumidor final, a importância da qualidade da carne suína em termos de mercado. Hoje um dos diferenciais da sinicultura paulista é a questão do selo suíno paulista, que é um instrumento que faz uma diferenciação. Todas essas grandes são auditadas por uma auditoria independente, que comprovam a questão do manejo, a questão da nutrição, a questão da genética e a questão do bem-estar animal. São quatro fatores fundamentais para o consumidor final ter conhecimento do que é hoje uma carne suína paulista. Maravilha, querido, super obrigado. Hoje, Fala Carlão, eu queria que você soubesse que o Fala Carlão está à disposição da sinicultura paulista e da sinicultura brasileira. Conte com a gente sempre. Carlão, eu te ouço já nas redes sociais. Eu acho o teu programa fantástico. Parabéns. Nós precisamos de pessoas assim que levem a importância do agronegócio, não só paulista, é brasileiro, para que o urbanista, a pessoa que está na cidade, tenha conhecimento a fundo do como é uma produção agropecuária hoje. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, querido. É isso aí. Falei aqui com o Valdomiro Ferreira, o Ferreirinha, ele que é lá de Espírito Santo do Pinhal. E esse Fala Carlão vai ficando por aqui.